Olá pessoal, eu sou a professora Vanessa, eu sou a professora Fabiola e nós estamos aqui para mais uma aula de educação física com o conteúdo, jogos e brincadeiras. E antes de começar as nossas atividades, você precisa fazer o registro aí no seu caderno. Pegue o seu lápis, pegue o seu caderno e anote a data de hoje. No primeiro espaço você irá colocar o dia que nós estamos. No segundo espaço irá colocar o mês e em seguida o ano. Em seguida anote o conteúdo da nossa aula, que é jogos e brincadeiras. E depois registre a aula que você está tendo, que é educação física. E você poderá colocar apenas as iniciais, a letra E e a letra F. Vamos dar um tempinho para que você faça o registro e logo voltamos. E aí 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 Tudo registrado? Agora você precisa observar o espaço que irá utilizar para realizar as atividades. Perceba se há segurança, porque não queremos que ninguém se machuque. Exatamente. Tudo preparado a gente já pode iniciar a nossa aula. Na aula passada você lembra o que nós fizemos? Nós aprendemos sobre as Olimpíadas. Olimpíadas. E conhecemos dois atletas muito importantes para nós. Conhecemos a Gisele Miró do tênis e também o Atos da Esgrima. São dois atletas olímpicos curitibanos. É isso mesmo. Também aprendemos sobre alguns jogos esportivos que nos ajudaram a conversar um pouquinho sobre os três valores olímpicos. Vocês lembram quais são eles? Vamos falar então a amizade, o respeito e a excelência. Nós brincamos também de corrida dos esportes, do jogo dos cartões e do remo em dupla. Isso mesmo. E hoje na nossa aula vamos aprender sobre as Paralimpíadas. Você conhece as Paralimpíadas? As Paralimpíadas são o maior evento esportivo do mundo envolvendo pessoas com deficiência. Os paratletas que participam desse evento apresentam um impedimento que pode ser físico, sensorial ou intelectual. É isso mesmo. E para saber mais sobre as Paralimpíadas, nós preparamos um vídeo para vocês. Vamos assistir? Você já sabe que as Paralimpíadas é o maior evento esportivo do mundo envolvendo atletas com deficiência de vários países. Mas você sabia que as Paralimpíadas ocorrem no mesmo ano que acontecem as Olimpíadas? É isso mesmo. Elas acontecem de 4 em 4 anos, geralmente um mês depois que as Olimpíadas se encerram. Esse evento pretende reunir 4.400 atletas do mundo todo para disputar 22 esportes diferentes. E tem mais uma coisa que você precisa saber sobre as Paralimpíadas. Além dos 3 valores olímpicos que nós já conhecemos, as Paralimpíadas apresentam mais 4 valores. São eles, determinação, inspiração, coragem e igualdade. Determinação, quando acreditamos em nós mesmos e fazemos o nosso melhor, sem desistir. Inspiração, quando admiramos uma pessoa e queremos seguir o bom exemplo que ela nos dá, mas sem deixarmos de ser quem somos. Coragem, quando enfrentamos um desafio muito grande, mas continuamos em frente, porque acreditamos que isso é o certo a ser feito. E igualdade, significa que mesmo que cada um seja diferente, todos precisam ter seus direitos respeitados. Puxa, as Paralimpíadas são muito legais. E vocês lembram dos 4 valores paralímpicos apresentados? Eu lembro. E quais são eles? São eles, determinação, coragem, inspiração e igualdade. É isso mesmo. Falando sobre isso, nós queremos apresentar 2 para-atletas que vieram falar um pouquinho com vocês. Vamos assistir? Fala galera, eu sou a Mari Santilli, da Canoagem e Velocidade Paralímpica, ou seja, da Paracanoagem. Eu estou na modalidade desde 2014, ou seja, 6 anos. Desde então, venho colecionando títulos nacionais e internacionais. A minha atual posição no ranking mundial está como a etapa melhor do mundo. Tive o prazer de estrear a modalidade nos Jogos Paralímpicos no Rio 2016. A minha deficiência física, eu não tenho parte da perna esquerda, então eu uso uma prótese mecânica. Em seguida, vocês verão aí o vídeo desse esporte que veio para realmente ficar. E é uma prova de velocidade, uma prova bacana, gostosa dessa forma. Espero que vocês gostem. Um abraço para as professoras Fabiola e Vanessa. Tchau, tchau. Olá galera, sou o Cláudio Segato, aqui de Curitiba. Sou atleta do tênis de mesa paralímpico. Comecei na modalidade como reabilitação, logo depois que eu perdi uma perna devido a um câncer. Acabei tomando gosto pela modalidade e me tornei um atleta profissional. Hoje já fazem 19 anos que estou jogando. Tive algumas conquistas já, entre elas sou 29 vezes campeão da Copa do Brasil. Sou 15 vezes campeão brasileiro. 5 vezes campeão para pan-americano. 2 vezes eleito o melhor atleta das Américas. Participei das últimas 3 edições dos Jogos Paralímpicos. Foram Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016. No vídeo a seguir vocês vão conhecer um pouco mais sobre o tênis de mesa paralímpico. Um grande abraço a vocês e para as professoras Fabiola e Vanessa. 3 vezes eleito o tênis de mesa paralímpico. 3 vezes eleito o tênis de mesa paralímpico. Uau! Que legal ter para-atletas tão importantes que moram em Curitiba e que nos inspiram por seus bons exemplos. Obrigada Mari, obrigada Cláudio por participarem da nossa aula. Bom, e agora que vocês já conhecem as Paralimpíadas, vamos começar as nossas atividades de hoje. 3 vezes eleito o tênis de mesa paralímpico. E para essa aula você vai precisar de alguns materiais. Vamos ver quais são. Você vai precisar de duas folhas de papel. Podem ser folhas já usadas, porque nós vamos utilizar uma folha para fazer algumas bolinhas e a outra folha como aula. Nós vamos precisar também de seis ou cinco objetos que não machucam ou que não te cortem. Aqui a gente vai utilizar uma máquina fotográfica, um carrinho, nós vamos utilizar um sapo de box, uma cestinha e um bichinho de pelúcia. E você vai precisar ainda de uma cadeira. Então nós vamos deixar aí um tempo para vocês pegarem esse material enquanto nós brincamos por aqui. E daqui a pouco a gente já volta. Vamos lá? E daqui a pouco a gente já volta. Ufa! Que legal, hein? Tudo pronto? Tudo pronto. Já pegou os seus materiais? Uhum. Então vamos começar. E qual é a nossa primeira atividade de hoje? Vamos começar brincando de ponto pontaria. Isso mesmo. Para essa atividade, você vai precisar daquela cadeira que nós pedimos e vai precisar pegar a sua folha de papel. Com uma delas, você vai construir quatro bolinhas de papel. Vamos lá? Vamos lá. Dobramos a folha ao meio. Em seguida, passamos o zip zap para deixar aquela marquinha. Cortamos a folha de papel em dois pedaços. E depois dobramos novamente cada um dos pedaços. Isso mesmo. Não esqueça do zip zap. Cortamos e teremos agora quatro pedaços que você irá amassar, bem amassadinhos, para fazer quatro bolinhas de papel. Isso mesmo. Sabe que algumas pessoas podem ter guardado aquelas bolinhas que nós já utilizamos nas aulas passadas. Quem ainda tiver a bolinha, pode pegá-las. Pode utilizar. Isso mesmo. Uma das folhas vai ser transformada em quatro bolinhas. E a outra folha permanece inteirinha. E pegue aí também a sua cadeira, que nós vamos chamar para participar desta atividade. A nossa para-atleta. Pode vir. Olha lá. A professora Vanessa agora é a para-atleta do nosso jogo esportivo. Alguns para-atletas têm impedimentos físicos que não permitem com que eles se locomovam. Então fazem uso de uma cadeira de rodas. E na nossa atividade de hoje, nós vamos utilizar a movimentação dos braços e do tronco. No jogo Ponto e Pontaria, vocês sentarão na cadeira de vocês aí em casa, porque nós precisamos de igualdade entre os jogadores. E os jogadores vão segurar as bolinhas com vocês. E eu vou dizer quais são as ações que vocês farão com essas bolinhas. Pegue uma bolinha. Uma? Então vou deixar as outras aqui no meu colo. Isso mesmo. Pronto. E eu vou dar direções para que vocês coloquem a bolinha. Ou, vou dizer, em que parte do corpo deverão tocar a bolinha. Ok. Por exemplo, cabeça, barriga, para a direita, bolinha para a esquerda. E quando eu disser ponto, pontaria, aquela folha de papel será o alvo que deve ser acertado. Vocês podem pedir que alguém segure a folha para vocês, ou então deixar a folha apoiada em algum lugar aí na sua casa. Ou mesmo no chão. Eu vou colocar para essa primeira rodada a folha apoiada aqui no cubo. Ok. Então, ponto pontaria. Isso! Acertei! Muito bom! Mas ainda não estava valendo. Ah! Era só para mostrar. E agora você já está pronto, sentado na sua cadeira com suas bolinhas. Então, tudo pronto. Vamos começar. Vamos lá. O meu alvo vai ficar colocado aqui no chão. Ok. Desta maneira. Isso. Mais pertinho um pouquinho, senão daqui a pouco a gente fica muito bom. Aqui está bem? Está ótimo. Então, vamos deixar a cadeira mais para trás. Vai deixar mais para trás. Já estava difícil. Agora sim. Quase que eu fiz o strike. Tudo pronto. Valendo. Um, dois, três, já. Cabeça. Orelha. Orelha. Ombro. Pescoço. Bolinha para cima. Bolinha para baixo. Bolinha para o lado esquerdo. Bolinha para o lado direito. Ponto pontaria. Isso! Yes! Um ponto marcado. Acho que hoje eu estou com a minha pontaria muito boa. Muito bom. Pegamos mais uma bolinha. E vamos lá. Cotovelo. Ombro. Costas. Testa. Nariz. Bolinha para cima. Bolinha para baixo. Bolinha para cima. Bolinha para baixo. Bolinha para cima. Bolinha para baixo. Ponto pontaria. Yes! Muito bom! E você, conseguiu acertar aí na sua casa? Vamos para a terceira bolinha. A nossa paratleta, a professora Vanessa, marcou dois pontos. Vamos lá? Vamos. Eu estou pronta já. Bolinha do lado direito. Ah, espera aí. Porque agora eu vou segurar o alvo. Ah! Bem aqui. Vai ficar bem mais difícil. Agora eu quero ver. Bolinha para a direita. Bolinha para a esquerda. Bolinha para cima. Bolinha para baixo. Sobrancelha. Bochecha. Orelha. Nuca. Cabelo. Mão. Ponto pontaria. E aí? Ixi. Yes! Muito bom! Você foi a última oportunidade. Agora então, última chance. Estamos na quarta bolinha. Tudo pronto aí? Mas agora eu vou deixar o alvo bem aqui. Isso. E agora eu quero ver. Porque agora está realmente difícil. Então, tá bom. Então, vamos lá. Olho. Nariz. Queixo. Ombro. Ombigo. Bolinha para cima. Bolinha para trás. Bolinha para frente. Bolinha para o lado direito. Bolinha na mão esquerda. Bolinha na mão direita. Bolinha na mão esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Ponto pontaria. Puxa vida. Bem na última eu errei. Mas você se saiu muito bem. Parabéns. E você? Conseguiu marcar quantos pontos aí na sua casa? Puxa. Eu gostei muito dessa brincadeira. E sabe que eu achei muito importante que eu esteja sentada aqui. E o pessoal de casa também. Porque assim todos nós estamos iguais nessa atividade. Isso mesmo. Bom, eu vou deixar a cadeira lá para a gente continuar a próxima atividade. Isso mesmo. E vocês querem saber qual é a nossa próxima atividade? Puxa, eu quero saber. Eu estou quase chegando. É o caça-caçador. Caça-caçador? Isso mesmo. Puxa, que bacana. E sabe como é que a gente vai brincar de caça-caçador? Nós vamos precisar daquele material que vocês reservaram agora há pouco. Sabe aqueles objetos que a gente pediu para vocês? Peguem todos eles agora. Eu vou lá buscar. Espera um pouquinho. Pegue lá e eu vou pegar aqui mais alguns aqui. Pronto? Pronto. Estão todos aqui. Agora sim. Pronto? Usaram cinco objetos. Então, a brincadeira vai ser assim. Você vai ficar sentado no chão. Precisa colocar toda a perna no chão. Sentadinho com as pernas cruzadas por enquanto. E os nossos materiais vão ficar afastados de você. Então, afaste um pouquinho os materiais. De forma com que você consiga alcançar eles, pelo menos com a mão ou com a perna. Mas eles precisam ficar afastados. Pronto? Pronto. E agora, nós vamos brincar da seguinte maneira. Você vai fechar os seus olhos. Quem tiver uma venda em casa, poderá utilizar a venda para tapar os olhos. Neste caso, a professora Fabiola vai só fechar os olhos. E quem não tiver a venda em casa, também só fecha os olhos. Não vale espiar. Não vale. Vocês lembram que uma das regras, que as regras são todas muito importantes de serem seguidas? Que o respeito à regra é muito importante? Pois é. Então, não vale espiar. Não pode abrir os olhos. E vocês, quando eu falar já, vão girar. Fazendo três voltas. Mas só quando eu falar já. Então, vocês vão girar as três vezes. Quando eu falar para parar, a terceira vez, vocês vão parar. Ok? Vamos imaginar que a professora Fabiola tenha feito as três voltas. E aí, com os olhos ainda fechados, vocês terão que encontrar os objetos. Se vocês encontrarem um, o primeiro, vocês trazem para perto de vocês. Pode ser no colo, se vocês quiserem. Terminou? Pode pegar o próximo. Se achar o segundo, coloca no colo. E assim por diante. E aí, vocês vão procurar os cinco objetos. Combinado? Entendido? Combinado. Combinado. Combinado, sim. Então, preparem o espaço de vocês. Espalhem os objetos. Exatamente. Deixem os objetos espalhados. Prontos. Agora sim. Fechem os olhos. Está tudo bem fechado mesmo? Sim. Vocês não estão vendo nada? Não. Então, tá bom. Quando eu falar já, nós vamos começar a girar e nós temos que dar três voltas girando. Combinado? Vamos lá. Três, dois, um. Já. Gira, gira, gira. 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 Gira, gira, parou. Pronto. Sem abrir os olhos, procurem então os objetos, os brinquedos que vocês selecionaram. Achou um? Já coloca pertinho de você. Já vai para o segundo. Achou o segundo também? Já coloca no colo. E agora, onde é que será que estão? Já achou o terceiro também? Opa! Quase que ela me pega também. Achou o quarto e agora falta só o último objeto. Quero só ver se ela vai achar. Onde será que está? E achou o quinto? Parabéns! Nossa, olha a família. Ela achou que estava virada para vocês. Eu achei. Mas na verdade ela estava de lado. Puxa! Você foi boa nisso, hein? Achou os cinco objetos. Puxa! Parabéns! Foi muito legal perceber que mesmo sem a visão, foi possível caçar todos os objetos. E sabe que para fazer essa atividade é muito importante ter coragem, porque ficar de olhos fechados é bastante difícil, não é? Exatamente! Mas você foi super corajosa, professora Fabíola. Parabéns! Obrigada! E também tem outro valor paralímpico que apareceu aqui nesse jogo, sabia? Qual é? A determinação. Porque você não desistiu facilmente e mesmo que desse vontade de dar uma espiadinha, você continuou brincando sem abrir os olhos. Isso mesmo! E vocês aí de casa conseguiram fazer também a atividade sem abrir os olhos e sem desistir? Exatamente! Nós temos para-atletas que possuem deficiência visual e participam de muitas modalidades das Paralimpíadas. É verdade! Então, vamos para a nossa próxima atividade! Vamos sim! E qual é a nossa próxima atividade? Ela se chama Gigantes do Vôlei! Isso mesmo! E nessa atividade, nós vamos usar a habilidade de jogar as nossas bolas de papel. Que legal! Mas, não vamos fazer isso em pé. Vocês vão sentar no chão. Sentar no chão? Eu sento? Isso mesmo! Podem sentar no chão com as suas bolinhas! Isso mesmo! Sentei! E nós vamos fazer o arremesso das bolinhas muito longe. Mas, como é um jogo de vôlei, nós teremos um gigante que vai ficar na frente do jogador, fazendo o bloqueio para que as bolinhas não cheguem lá do outro lado. Tudo pronto? Chame alguém aí para brincar com você. Alguém vai jogar as bolinhas e alguém vai fazer o bloqueio. Tudo pronto? Tudo prontinho! Deixa eu tirar essa folha que estava aqui. E... Pernas esticadas. Pernas esticadas. Esticadas. Pernas bem esticadinhas. Prontinho! Rede de bloqueio preparada. Vamos para o primeiro arremesso. Um, dois, três e... Já! Ai, que difícil! Consegui! Vamos lá! Olha a tua tentativa. Capricha no bloqueio. Ufa! Conseguiu, mas passou um pouquinho. Vamos lá! Vamos lá! É agora! Ah, não! Muito bom! Consegui enganar esse bloqueio. Que boa estratégia! Vamos lá, então. Gigante do vôlei. Vamos ver se você vai conseguir. Puxa! Não é que você tem um bom bloqueio e eu só consegui passar uma bolinha para o outro lado. Uau! Bom, já que agora você fez o bloqueio e eu estava tentando passar a bolinha, é a minha vez de fazer o bloqueio e você vem para a minha função aqui, combinado? Você será o gigante do vôlei. Tem mais uma bolinha ali atrás da bola. Então, tudo pronto! Quero só ver. Vamos lá! Vocês aí também troquem de função, ok? Bloqueio preparado. Primeiro arremesso. Um, dois, três, já! Uau! Que belo bloqueio, hein? Temos bons de bloqueio hoje. Monster block. Um, dois, três e já! Passou! Passou! Terceiro arremesso. Tudo pronto? Um, dois, três, já! Uau! Esse era muito difícil de pegar. Jornada nas estrelas. Um, dois, três e já! Viva! Viva! Parabéns! Que legal! Puxa, nesse caso aqui, nós brincamos. Você acertou acho que três, não foi? Sim. E eu acertei uma. Então, nesse caso, hoje você saiu ganhando. Mas não tem problema, porque a gente tem muitas brincadeiras para fazer ainda. E depois vamos jogar mais, claro, né? Isso mesmo. Bom, mas sabe que eu senti ali um pouquinho de aflição, porque a gente ficava em cima ali e a bolinha poderia vir no nosso corpo. É mesmo. Foi preciso coragem para ficar nessa posição de bloqueio. Exatamente. E chegamos ao fim da nossa aula. Diz aí, como você se sentiu fazendo essas atividades? Teve alguma atividade que você achou um pouco mais difícil de fazer? Ou outra que você achou um pouquinho mais fácil? Pense aí em quais foram esses sentimentos que você teve durante a aula de hoje. O que nós queremos dizer com a aula de hoje é que todas as pessoas podem fazer esporte, mesmo que haja algum impedimento físico, sensorial ou intelectual. É isso mesmo. E você percebeu a presença dos quatro valores paralímpicos? Igualdade, determinação, inspiração e coragem. Agora pense como eles estão presentes na sua vida. Será que todas as pessoas têm as mesmas oportunidades? E você, desiste fácil dos seus desafios ou age com coragem? E você conhece alguém admirável? Ou como aqueles atletas, para-atletas que a gente acabou de ver nessa aula? Então, pense nisso. Ok, ficamos por aqui hoje, mas nos vemos na próxima aula. Tchau!